E vamos então para o exemplo 5. O loop while também é um comando composto e, portanto, ele também pode ser nomeado como uma função. E eu criei aqui para pegar... Ah, sim! Aqui a gente vai testar se o valor registrado aqui no read, no comando read, na variável entrada, ele é q. Diferente de q. Se for diferente de q, você vai continuar no loop. Se for igual a q, aí você vai ter falso aqui, se for igual vai ser falso e aí vai interromper o loop. Então, esse é o loop while. E eu fiz aqui uma brincadeira que é com o loop antigo. Porque o loop while, só para recordar, isso aí já foi até revisado. O loop while vai acontecer enquanto isso aqui for verdadeiro. Já o loop antigo vai ser executado enquanto for falso, até ser verdadeiro. Então, são situações lógicas inversas aqui. E, basicamente, você vê que a comparação é a mesma. Eu estou comparando a entrada com o valor de q. Da mesma forma, se é diferente, certo? Então, qual é a condição de saída aqui? Teclar o q. E aqui? Por isso que eu estou pedindo aqui no read, o prompt que eu coloquei. Tecle algo diferente de q para sair. Mas, isso aí é o que menos importa. Essa é uma brincadeira para a gente ver o while sendo utilizado como uma função. E já dá a ideia. Por exemplo, você pode deixar um while desse daí para ser o seu prompt. Já deixa pronto. Você só passaria, por exemplo, aqui para ele. Isso aqui podia ser o seu cifrão 1 para você só mandar um prompt diferente. Então, o prompt seria uma opção da sua função, certo? E você vai botar aqui loopw e tal. E seja qual for, você não precisa colocar, por exemplo, entrada. Você pode usar o quê? Reply. E você captura aqui, depois desse loop, o reply. Pode fazer validação lá dentro. Eu não quis complicar porque o objetivo não é fazer um loop de menu aqui. A intenção é a gente fazer um loop função. Então, vamos fazer o exemplo 5. Rodar. E ele deve rodar em sequência os dois prompts. Tecle algo, q para sair. Então, ó. Enquanto eu não teclar apenas q e enter, eu não saio. Aí já estou na próxima função. Tecle algo diferente de q para sair. Então, eu vou digitar q. Oh, digitei sem querer. Quicou o dedo. Aí de novo. Q, sair. Ó. Oh, caramba! Serve de jogo esse negócio. Q. Beleza. Diferente de q. Q, que. Q, que. Diferente de q. Isso aí. Eu quero que vocês peguem muito bem. Tentem imaginar as possibilidades que isso implica no código. Essa do loop. Todas elas têm uma utilidade. Um loop para fazer contador. Um loop para fazer um prompt. Já deixar. Só você chamar aquela função já é o seu prompt. Sabe? E essas coisas são muito legais. Tá? Como recurso programático mesmo. O best já é muito legal e tudo mais. Mas isso é recurso programático que você mesmo cria. Sabe? Então, são ideias muito boas para você aplicar aí nos seus scripts. Então, são ideias muito boas para você aplicar aí nos seus scripts.